A minha paz, todo mundo, louco, livre, assim sou eu, um pouco mais Solta-lhe a voz lá no mundo, grita-me mostra que aconteceu Se eu consumir o teu olhar, todas as vidas, mas não vai Se eu consumir o meu olhar, o orgulho, o orgulho, o orgulho Se eu consumir o teu olhar